Aqui é Feirão de Imóveis, é a quinta loja da cidade, isto mesmo, inaugurou na última sexta-feira a quinta loja do Feirão de Imóveis aqui em Joinville, de um total de 39 lojas em Santa Catarina, com preços incríveis, promoções e condições fantásticas, Bruna, bom dia. Bom dia, Fábio, é isso mesmo, hoje com muita felicidade estamos inaugurando a 39ª loja do Feirão de Imóveis, estamos aqui aguardando vocês, clientes, cheios de promoções, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, a loja está linda, está cheia de oferta, então corre aqui para o bairro Floresta, na rua Santa Catarina, número 1183. Estou aqui com a Rose, mora aqui no bairro Floresta, veio para a inauguração, quem está achando a loja, bom dia, Rose? Bom dia, a loja é linda, maravilhosa, móveis de excelente qualidade, muito boa, de bom preço, e o Floresta merece e precisava dessa loja aqui. Agora dá para mobiliar a casa? Sim, com certeza. Feirão de Imóveis, quinta loja na cidade, é no bairro Floresta, na Avenida Santa Catarina, e você não pode perder, vem para cá. Evandro, que festa bonita, inaugurou na última sexta-feira, a quinta loja, aqui na Avenida Santa Catarina, no bairro Floresta, loja lotada, com preços, ofertas e condições incríveis, bom dia. Bom dia, tudo bem, com certeza, é assim, é a quinta loja em Joinville, nós estamos prosperando mais lojas também, nós estamos com preços incríveis, eu quero convidar você, com certeza você já deu um aparato dentro da loja, mercadorias com excelente qualidade, preço, entrega muito facilitada, olha, eu quero convidar você a conhecer a loja, está linda, está fantástica. Parabéns, parabéns, 39ª loja no estado, 5ª loja em Joinville, você precisa vir para cá, vem conhecer a 5ª loja, a nova loja do Feirão de Imóveis, aqui em Joinville, vem para cá. Espaço enorme, olha, uma quantidade incrível de produtos, aqui tem jogo de quarto, cozinhas, eletrodomésticos, tem, olha, dormitórios, tem muita variedade, preços e condições imbatíveis, Bruna. É isso mesmo, Fábio, tudo o que você precisa para a sua casa, você vai encontrar aqui no Feirão de Imóveis, além de ofertas imperdíveis e formas de pagamento facilitadas também. Pois é, aqui no Feirão de Imóveis tem parcelamento no cartão e tem também o crediário da loja. Isso mesmo, a gente parcela suas compras em 10 vezes sem juros nos cartões ou nos crediários em até 24 vezes sem entrada, Fábio. Olha, vale a pena, você que está em casa, venha conhecer a 5ª loja do Feirão de Imóveis em Joinville, de um total de 39 lojas em Santa Catarina, é aqui no bairro Floresta. Na Avenida Santa Catarina, abriu as suas portas na última sexta-feira com um público incrível e aproveitando as ofertas que só o Feirão de Imóveis consegue manter. Com certeza, Fábio, oferta que a gente tem todo dia. Vem para o Feirão de Imóveis, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você!